Olá, gatas! Tudo bom com vocês, meus amores? O vídeo de hoje é um pouquinho polêmico, porque eu quero mostrar pra vocês alguns produtos que têm aquela questão de expectativa e realidade. Não são produtos reprovados, mas são produtos que eu esperava muito deles antes de comprar e quando eu comprei, não era tudo aquilo que eu esperava. É algo muito pessoal em relação à minha expectativa. Vou mostrar pra vocês alguns produtinhos dentro dessa questão. Então, se vocês gostarem desse vídeo e do tema de hoje, por favor, não esqueçam do meu joinha, se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais, fechado? Antes de tudo, eu quero esclarecer algo muito importante pra vocês. Esses produtos não são produtos reprovados. Eu uso eles até hoje. Tem um aqui que já até acabou, que usei até o finalzinho. Mas eles têm particularidades que me decepcionaram um pouquinho em relação à minha expectativa. Então, é algo muito pessoal. Não estou aqui pra denigrir a imagem de ninguém, nenhuma marca. Pelo contrário, eu sou fã de todas as marcas que estão aqui. Inclusive, tem muitos produtos aqui que com certeza vocês gostaram pra caramba. Eu sei que tem muitas seguidoras minhas que gostaram muito de alguns produtos que vocês até me falaram. Então, eu respeito muito a opinião de vocês. São produtos que eu ainda uso, mas que... Vocês estão me entendendo? Eu quero deixar bem claro. Eu sempre digo isso e vou bater na mesma tecla. O meu compromisso é com a verdade e com vocês. E por isso que eu quero falar pra vocês desses produtinhos de hoje. Inclusive, tem resenha da maioria dos produtos aqui. Vocês vão ver. O que eu falar aqui vai estar na resenha. Eu falei na resenha também. O primeiro produto é a base Pausa pra Feminices. Muita gente gostou muito dessa base e tudo mais. Eu até, inclusive, já falei em vários vídeos pra vocês que eu prefiro o corretivo do que a base. Porque são produtos de pele e tudo mais. Inclusive, abrindo um parêntese, a Bruna disse nos stories dela que a base foi reformulada. E as cores também vão mudar um pouquinho o nome das cores. A embalagem vai ser outra. Eles só estão vendendo o que ainda tem no estoque da T-Blogs e no estoque das lojas, né? Que revendem esse produto. E eu tô muito curiosa pra testar essa nova base. Não sei se vai mudar totalmente a fórmula. Eu não entendi direito isso. Eu acho que vai mudar um pouquinho e com certeza eu vou comprar pra testar. Mas voltando à base. Ela tem uma cobertura sensacional. É aquela base rebocão. Mas o que que acontece? Ela não dura nem três horas na minha pele lá. A duração dela é muito pouca. E por ela ser muito grossa, ter esse efeito rebocão que muita gente gosta, ela marca muito as linhas de expressão. Então, por esses dois motivos, eu fiquei um pouco decepcionada justamente pela minha expectativa. Vocês estão entendendo o intuito desse vídeo? Então, essa base ficou nessa questão aí toda. Uma outra base que é mais nova, mas eu quero falar pra vocês e já acabou, já entrou em vídeo de acabados e tudo mais, é a base da Candice Berenice, a base Cushion. Uma base que me decepcionou por quê? Inclusive, na resenha vocês vão ver a minha reação. Ela diz que é uma base à prova d'água, bem resistente à água. E no dia que eu fiz a resenha, foi a primeira vez que eu fiz o teste da água. Então, foi ao vivo. Na frente de vocês, eu levei o maior susto, porque a base derreteu na minha pele. Você passava a mão assim, a base saía aqui. Quando eu fui secar, a base saiu quase que completamente. Fiquei muito decepcionada, porque a Candice Berenice tem outras bases que são muito resistentes à água, e eu não entendi o porquê dessa base ser a mais cara da marca e não ser resistente à água. Eu até levantei a questão de ser questão de lote e pedi pra vocês deixarem nos comentários também se a base de vocês também não era resistente à água, porque eu queria saber, né? E outro detalhe também que me decepcionou bastante, além dela ser bem cara, eu já esperava muito dela justamente pra ela ser a base mais cara da Candice Berenice. Ela não é resistente à água e ela dura pouquíssimo. Essa base durou um pouquinho mais de um mês, eu acho, no máximo. E eu não usei ela todos os dias. Eu uso de vez em quando, porque eu tenho muita base, eu não repito base, assim, direto. Isso foi algo que me chocou. Ela tem uma ótima cobertura, ela tem os pontos positivos dela, por isso que eu usei até o final. Mas essas questões que eu falei pra vocês me decepcionaram. Um outro produto bem polêmico que eu preciso falar pra vocês foi o Plastic Gloss da Bruna Tavares. A gente criou a maior expectativa com o produto, como eu falei pra vocês, não é um produto reprovado. Eu uso esse produto, mas o que que acontece? Esse produto aqui foi o ápice da expectativa versus realidade. Eu esperava que fosse um batom tipo plástico, aquele efeito bem plastificado, igual aquele batom famosão que a gente conheceu antes dele. E, na verdade, ele não é. Ele é um batom mate, muito, muito mate. Ele é bem mais mate do que os batons líquidos da Bruna, pra vocês terem uma noção. Ele é muito seco e ele tem muito, muito brilho. Então, o diferencial dele é isso. Ele é um batom bem seco, mas que brilha muito. Ele não é um batom metálico. Ele tem muito glitter. Então, é um batom diferente, realmente. É um batom muito diferente, que você pode usar de três formas nos lábios, como iluminador e como sombra. Pra mim, ele não funcionou muito como sombra. Só uma cor que funcionou como sombra, que foi a Sunshine, se eu não me engano. Como iluminador, algumas cores funcionam também. Mas é justamente aquela questão de expectativa e realidade que me decepcionou um pouquinho, né? Porque eu esperei uma coisa e era outra coisa totalmente diferente. E o que mais me incomoda nesse batom é justamente por ele ressecar muito os lábios e ficar bem aparentes os vinquinhos, as linhas de expressão dos lábios. Então, é isso. Agora, a gente vai começar pra parte mais polêmica desse vídeo, que são algumas paletas. A primeira paleta que eu quero falar pra vocês é essa aqui, Be Fabulous, da Ruby Rose. Vocês pediram pra caramba pra eu falar dela. Inclusive, tem um tutorial aqui de maquiagem, eu usando essa paleta. Ela é realmente incrível. As cores são muito bonitas. Ela é inspirada naquela paleta da Uda, se eu não me engano, né? O que me decepcionou um pouquinho com ela é que ela é muito difícil pra cor ficar na pálpebra. Pra a cor aparecer. As cores opacas, porque essas cores aqui são extremamente pigmentadas. Essas daqui de cima, elas não são nem cintilantes. Elas são praticamente metalizadas. De tão fortes que essas sombras são. Olha isso. Elas são muito fortes. Essas cores aqui metalizadas, eu gosto bastante. Mas eu tô falando das cores opacas. Elas, pra fixar, pra elas aparecerem na pálpebra, você tem um pouquinho de trabalho. Eu esperava muito dela e nessa questão, me decepcionou. Mas como eu falei pra vocês, eu uso ela até hoje. Eu amo essas cores aqui metalizadas, porque elas são realmente muito pigmentadas e muito brilhosas. Mas as cores opacas me decepcionaram um pouquinho. Todo mundo falava super dessa paleta. Eu sei que tem muita gente que gosta muito dela. Mas na minha experiência pessoal, ela me decepcionou um pouquinho justamente por essas cores não pigmentarem tanto. E quando você vai colocar uma cor dentro da outra, meio que você tem um trabalhinho, sabe? Pra uma cor pigmentar por cima da outra. Por exemplo, você faz um esfumado, aí você coloca uma cor mais escura pra dar uma profundidade. Essa cor mais escura, você tem um trabalho pra pigmentar ela por cima da outra cor. É uma coisa meio técnica. Mas é isso que me decepcionou nessa paleta. Mas eu uso até hoje, porque eu amo essas sombras aqui de cima, tá bom? Uma outra paleta que eu criei muita expectativa e depois não foi tudo aquilo que eu esperava. Foi a paleta da Alice Salazar. Eu gostei bastante, eu uso até hoje. Fiz maquiagem com ela, eu faço várias maquiagens com ela. Mas tem umas sombras aqui. Eu vou mostrar de pertinho pra vocês, que elas estão até riscadinhas, tá vendo? Algumas cores. Essa rosa aqui, então, é muito. Você precisa dar uma raspada nas sombras pra você conseguir, pra cor poder sair. Essa rosa aqui é menos pigmentada. E eu fiquei tão apaixonada por essa cor, que eu achei super diferente. E eu tenho trabalho pra fazer com que essa cor entre nas cerdas do pincel, fiquem na minha pálpebra. Então a pigmentação de algumas cores não é muito bacana. Você tem que raspar a sombra pra ela poder aparecer. Inclusive eu falei isso pra vocês na resenha. E a embalagem também é de papelão, mas ela é muito sensível. Então eu tinha sujado a paleta e quando eu fui limpar ela ficou toda gasta. É uma paleta linda. Eu amei a paleta. Achei o visual dela incrível. A escolha das cores foi sensacional. Essa cor aqui é muito pigmentada. Olha isso. Por cima do preto, hein? Mas eu uso ela até hoje e gosto bastante dessas cores. E por último, eu preciso falar dessa paleta aqui da Eudora. A paleta de iluminadores do Lavoisier. Temos resenha dela. Olha que coisa linda essa paleta. Ela é linda, maravilhosa. Tem um espelhão aqui. Ela é super chique. As cores são muito bonitas. Muito bonitas mesmo. Mas o que me incomoda nessa paleta é a textura das sombras. Tá vendo? Olha só. Ela é muito grosseira. A textura desse iluminador é bem grossa. Ela cria uma camada quando você pega. E aí... Ela sai aos pedaços. Vocês estão conseguindo enxergar? E ela também tem alguns pigmentos soltos. Ela é meio glitterinada. Então pra ela funcionar legal, você precisa aplicar ou um iluminador molhadinho por baixo. Ou alguma coisa que dê aderência. E mesmo assim, os glitters, eles ficam meio que voando. Caindo na pele. Olha só como ela tá suja. Só desse tiquinho que eu peguei. Ela esfarela muito. Então foi uma paleta que eu criei muita expectativa nela. E realmente me decepcionou bastante. Mas eu acho as cores lindas. Continuo usando. Gosto de usar como sombra. Acho ela linda, mas ela me decepcionou sim. Então é isso, gatas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo sincerão de hoje. Por favor, não me xinguem nos comentários. Eu vim aqui só dar a minha opinião pra vocês. Eu sei que tem muitos produtos que vocês gostam. Eu respeito muito a opinião de vocês. Por isso que o vídeo de hoje não é um vídeo de reprovados. Nem, ah, me decepcionei. É um vídeo de expectativa versus realidade. Esses produtos não atingiram a minha expectativa. Vocês entendem? Então eu espero que vocês tenham gostado do tema. Se gostaram, por favor, não esqueçam do meu joinha. Me sigam nas redes sociais que é por lá que a gente fica mais pertinho. Deixa aqui nos comentários também se você concorda comigo, se você discorda. Eu aceito a opinião de vocês sempre. E também deixa aqui nos comentários qual foi o produto que você criou a maior expectativa. E quando chegou nas suas mãos não era exatamente aquilo que você esperava que eu também quero saber. Um super beijo pra vocês e até amanhã nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tchau!